Situação Grudenta Versão Brasileira, Back Studios Está desaparecida desde a tarde de ontem. Sua mãe, a Condesa de Nola... O que foi? Ah, aquela é a Violeta? É, pode aumentar o volume, por favor? Qual foi a última vez que a menina foi vista? Tem alguma informação? Nós estamos fazendo tudo o possível para localizar a menina desaparecida. Incompetentes! Incompetentes! O nível de incompetência demonstrado pela polícia só pode significar uma coisa. Eles estão de conluio com o sequestrador. Sequestrador? Exatamente, sequestrador. A minha filha foi sequestrada pelo próprio pai. Eu não acredito. O pai dela nunca faria isso. A gente conhece ele, é uma ótima pessoa. Eu acho que ela não foi sequestrada, Mia. Por quê? Não tenho outra palavra. Sequestro! Eu prometi não falar, só que nessas circunstâncias... Vamos, me fala! Naquele dia, na praia, a Violeta estava um pouco deprimida. Na verdade, ela não aguenta mais a forma que a mãe dela a trata. E já não estava aguentando mais. Então, a Violeta é, tipo, humana? Aparentemente. Quem diria? Você acha que talvez ela tenha fugido sozinha? Pode ser coincidência ela ter desaparecido logo depois disso, mas eu acho que não. Bom, de qualquer jeito, temos que achá-la pra ver se ela está bem. Temos policiais procurando por todos os lugares pela menina e já solicitamos cachorros de busca. Vamos, temos que parar na fazenda. Por quê? Vem logo! Enzo, está tentando fazer elas terem uma falsa sensação de segurança? Ah, eu só decidi viver em paz. Elas são boas para o solo. Eu li em algum lugar. A gente pode compartilhar a mesma terra, não pode? Tolperas, há novos amigos. Cadê o Tarzan? Eu não sei, ele estava... Tarzan! Vem cá, garoto! Folgado. Ah, bom garoto. A gente já volta. Tem que ter alguma coisa. Vamos ver ali. Uhum. Vai, tira direitinho. Onde ela está, Tarzan? Consegue achá-la? Ele farejou alguma coisa. Ela não está aqui. Deveria achar o lugar onde ela está. Mia, olha. A Violeta não parecia o tipo que gosta de conto de fadas. Unicórnios. Uma grande coincidência, né? Espera. Você não acha que... A maneira perfeita de descobrir. Fica de olho pra mim. Pode deixar. Olá, Mia. Diga sua senha. Alguém que pertence à sua equipe não é verdadeiro. Cuidado, pode ser traiçoeiro. Não. Uau! 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 Oi, Yucu. Oi, um tchau! Oi, Mia. O que estão fazendo? Vamos encontrar o Mo e a Lazeta nos estábulos. Daremos a poção da Tassandra para os animais. Ótimo. É bom que estejam bem livres da magia do Rixel. Oi, Mia. Oi, Mo. Olha só, pessoal. Uau! Muito legal. Eu vou dar de presente pra Vária hoje. Sério? Claro! Com os animais curados e a Vária como quarto membro da nossa equipe, nada vai impedir a gente. O Rixel vai ser banido de centôpia de uma vez por todas. Qual o problema, Mia? É que a gente não sabe quem é a Vária realmente. Ela só tá aqui quando eu estou aqui, né? Isso é estranho. Mas, Mia, ela ficou da última vez que você foi. Ficou de guarda com os unicórnios. Isso me deixa mais desconfiada ainda, considerando o que está acontecendo no meu mundo. Pensa em todas as aventuras que a gente teve junto. A Vária é uma de nós agora. Eu acho que ela deveria saber que você especialmente a aceitou. Eu quero que você dê o anel de presente pra ela. Tá bom. Eu faço isso. Vamos recapitular. Os elfos criaram uma arma pra derrotar você. Você perdeu a sua espiã. E o seu tempo está quase acabando. Por que eu não consigo resultados, Rixel? Eu estou usando a tática errada. Será que eu devo te encorajar mais? Oferecendo um reforço positivo. O que você acha? Ah, isso pode ser, né? Me traga um unicórnio alado ou você vai perder tudo e nunca entrará na sociedade dos elfos das trevas. Ele quase te enganou. Ah, esquece ele. A gente precisa de uma nova tática. Uma ideia fresca para conseguir o unicórnio alado. Um novo dispositivo ou um tipo de arma. Nesse caso, devemos ir ver o Politeu. Não podemos confiar muito nele, mas ele sempre fornece alguma coisa útil. Tá bom. Eu acho alguma coisa brilhante pra ele. Oi, Mia. O Mo pediu pra eu cuidar dos unicórnios. Eu sei. Não é maravilhoso? Olha, é um desafio ficar constantemente em alerta e ficar frio à noite. Mas eu tô muito feliz. Eu acho que nunca estive tão feliz. Eu com certeza não lembro de você mais feliz. Pois é, eu sei. Eu acho que levei um tempo pra me acostumar, mas agora eu me sinto em casa aqui nesse lugar. Mas e a sua casa verdadeira? Eu sei que você não lembra de muita coisa. Eu lembro, sim. Eu lembrei de tudo. Eu sou de uma ilha imperial bem depois da costa sul de Centôpia. Mas não tem mais nada pra mim lá e eu não tenho nenhuma vontade de voltar. Mas e enquanto... Você tá aqui pra me ajudar? Na verdade, eu estou aqui pra te dar isto. Ah! Ai! Nossa! Eu não acredito! Meu próprio anel da amizade! O Mo, Ayuko! E eu vimos que está na hora de ser oficialmente da equipe. É lindo! Obrigada, Mia! Nossa! É! Iupi! A Ayuko e o Mo tinham razão. Eu entendi a Vara errado. Olha como ele é lindo! Ai! Olha por onde você anda, seu cavalo estúpido! Violeta? O quê? O que você disse? É você, sim! Eu não acredito! Eu deveria saber esse tempo todo! Eu não sei do que você tá falando, Mia. Para, amor. Você primeiro, Miri. Mostra pro Scravity pra Flo como tomar remédio. Como se sente? Ai, não! Qual é o problema? Não se preocupe, Lazita. Eu tenho certeza que ela tá bem. A Tessandra nunca faria nada que fosse nocivo. Acorda, Miri! A borboleta da Mia! Vocês podem ir. Eu chamo o Simo. Boa ideia, Lazita. Ele vai saber o que fazer. Nos vemos mais tarde. Para o Simo. Não se preocupe, Miri. A ajuda já está vindo. Espera! Violeta! Pode parar! Aonde você está indo? Me deixe em paz! Violeta! Admite! Você é a Violeta! E daí? Como isso é possível? Como você chegou aqui? Eu tenho um pedaço do seu bracelete. Eu usava como um colar que me trazia pra cá sempre que você vinha. Mas eu não uso mais porque eu nunca mais vou voltar. Você não pode ficar aqui. Você tem que voltar. Não! Eu nunca vou voltar. Centopia me mudou, Mia. Pra melhor. O meu lugar é aqui. Ai, não. O quê? Eu tô presa. Estamos nos campos de grama grudenta. Me ajuda a sair. Me promete que você vai passar a confiar em mim. E você nunca vai revelar meu segredo pra ninguém. Vou confiar quando você me ajudar e contar a verdade pra Yuki e pro Mor. Não! Você vai contar, senão eu conto. Não! Eles não podem saber. Eles confiam em mim agora. Vão me odiar por ter mentido. Me ajuda e a gente conversa sobre isso. Violeta! 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 Oh! Ah! Alguma coisa? Ah! Gargoma! Rixel! Ainda não. Mas talvez a minha sorte possa mudar. Como estamos meus clientes favoritos? Determinados! Precisamos capturar um unicórnio alado e logo nos oferece alguma coisa que vai fazer isso acontecer. Como você sabe, eu não sou um vendedor de armas. Eu não tenho armas ou poções, mas tive recentemente informações que podem ajudá-los a chegar aos seus objetivos. Informações? Nos diga o que você sabe. Eu vou decidir se devo pagar ou não. Eu digo metade do que eu sei. Se você quiser ouvir o resto, vai lhe custar precisamente isso. Fechado. Há um tempinho, dois elfos voaram sobre esse lago. A que vocês chamam de Mia estava seguindo e gritando para outra. Ela a chamou de Violeta. Quis dizer Vária. Talvez. Elas foram por ali. Os campos de grama grudenta, continue. É seu. Agora só termina logo a história. A única que retornou foi a Vária. Ela prendeu a Mia na grama. Extraordinário! A Mia vai ser uma refém perfeita para os campos de grama grudenta, Garga. Foi muito bom ver vocês também. E eu estava crente que sairíamos daqui de mãos vazias. Foi uma ótima pescaria. Ali! Mas aquela é a Vária. Oi, pessoal. Oi, Vária. Eu estou vendo que a Mia deu o anel para você. É. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de fazer parte da equipe. A gente também está muito feliz com isso. Está com o anel da Mia? Ah, eu acabei de achar no chão. Por ali. Eu achei que tivesse ouvido a voz da Mia, então fui olhar. Ela deve estar em perigo. Não estamos longe dos campos de grama grudenta. Acabei de olhar lá. Procurei por todo aquele campo e não vi sinal da Mia. Eu fico com o anel. Vou ir até a cratera e peça para a Solana e a Shiva nos ajudarem a procurar pela Mia. Claro. Vamos lá, gente! Alguém que pertence à sua equipe não é verdadeiro. Cuidado! Pode ser traiçoeiro! Ela é igualzinha como no mundo real. Eu devia ter percebido há muito tempo sem a ajuda do oráculo. Olá, Mia! Deixe-nos ajudar a sair dessa situação grudenta. Me sobe! Você não está sendo persuasiva, Mia! Para minha ilha, Garga! O que eu estou fazendo? Eu devia ter falado a verdade. Eu deixei a Mia em perigo. Bom trabalho, Antio. Nós conhecemos bem essas marcas. Vamos lá! Ah, não! Olha! Pegaram a Mia! Não se preocupe, Mia. Eu sei que seus amigos vão querer fazer uma troca. Você por um unicórnio alado. A Vária nunca foi tão útil quanto hoje, não é? Do que você está falando? Eu estou falando sobre a Vária. Ela era minha espiã até muito recentemente. E vocês, elfos estúpidos, não perceberam. Você está mentindo. A Vária nunca ajudaria vocês. É mesmo? Solta ela, Rickson. Eu tenho uma ideia melhor. Manda a brasa, Garga! Para de ver tolpe, Garga! E rápido! Eu tenho que pará-los. Um tchau! Você é o unicórnio alado que eu preciso. Não podemos deixar que eles cheguem em Tivertopia. Conseguimos! Garga, Garga, pare! É! É! Voltem aqui, elfos! E peguem quem está esperando vocês. Lutem como verdadeiros heróis. Eles não vão voltar, vão? Não! Não vão! O nome dela, verdadeiro, é Violeta. Me desculpa, Mia. Como você pode deixar a Mia sozinha? Podia ter acontecido uma coisa muito pior. Eu entrei em pânico. A Mia e eu não nos damos muito bem no nosso mundo. E eu não queria que ninguém soubesse quem eu era. Eu estava com medo de perder a amizade de vocês. Desculpa. De agora em diante, eu só vou falar a verdade. Tá bom, mas a gente vai cobrar isso mesmo, hein? Rolar aquela pedra do penhasco foi muito bom. O Rixel teria levado a Mia para a divertopia, com certeza, se não fosse por isso. Obrigada. Então, do que você quer ser chamada? De Vária ou de Violeta? Você estava trabalhando como espiã do Rixel? O quê? Fale a verdade. É claro que não! Mia, que loucura! De onde você tirou isso? Do Rixel! Mas não dá pra confiar no Rixel. Ela assinou o nome dela em todos. Ela levou o Rixel ao Chifre do Norte, ao vulcão do Unicórnio de Fogo. Ela é o motivo do Rixel ter nos achado no Castelo da Panteia, quando procuramos pelas flores. Primeiro, eu não queria que vocês fossem amigos da Mia. O Rixel prometeu me ajudar a me livrar dela, e nós fizemos um acordo. Mais tarde, eu tentei desistir, mas ele disse que ia contar pra vocês. E eu tive que continuar ajudando. Mas aí eu saí. E eu realmente mudei agora. Eu tô do lado de vocês. Vocês têm que acreditar em mim. Por favor! Você não só abandonou a nossa amizade, como colocou o reino inteiro em perigo. E o bem-estar de todos os elfos e unicórnios que vivem nele. Devolve seu anel, por favor. Eu cometi um erro e já admiti. Vocês deviam me perdoar. Doar, vocês deviam ser meus amigos. Vou mostrar de que lado estou. Desculpa, Mia. Suas suspeitas estavam certas o tempo inteiro. Devíamos ter ouvido você. O que ele falou? Ele tá triste também. Será que pegamos pesado? Talvez ela tenha mudado mesmo. Como podemos saber? Ela fingiu o tempo todo. Ela só enganou a gente. Não tem como confiar nela. Acha que ela vai se juntar ao Rixel outra vez? Torço pra que não. Talvez ela tenha voltado pro seu mundo, Mia. Ela disse que nunca mais quer voltar. Mas talvez ela volte agora. Nossa, gente, eu nunca vi os animais tão felizes. E ágeis. A magia do Rixel acabou. Isso é ótimo. Com a poção da Tessandra funcionando, nada pode impedir a gente de derrotar o Rixel. O sono dos animais é só um efeito colateral temporário. Deve ser maravilhoso estar livre do Rixel depois de todo esse tempo. Boa pegada. Não foi? Está na hora de eu ir, gente. Tchau, Mia. A gente se vê. Tchau, Mia. Tchau, Mia. Acho que eu nunca vou me acostumar com isso. É verdade. A Violeta está em Centôpia. Mas como é que isso é possível? É possível. Ela está lá. Esteve o tempo todo. Como assim o tempo todo? Quanto tempo mais ela pode ficar lá? Eu não sei. E eu não quero descobrir. Tenho que trazê-la de volta, de um jeito ou de outro. Pelo menos ela não foi sequestrada. Temos que falar pra todo mundo que ela está bem. Não podemos. Quer dizer, eu não posso. Eu vou descobrir o que fazer. Vamos descobrir o que fazer. Agora vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.